Começando aqui o nosso noticiário internacional, as delegações da Rússia e da Ucrânia terminaram o encontro dessa quinta-feira então e concordaram com uma terceira rodada de negociações entre as duas nações em conflito na próxima semana. Um porta-voz da delegação ucraniana disse que houve um entendimento entre as duas nações para a criação de corredores humanitários para a entrada de provisões e retirada de civis do país atacado pelos russos. Imagens divulgadas pelas autoridades mostram os negociadores apertando as mãos na mesa de reunião. Essa é a primeira vez que isso é registrado. Um assessor presidencial da Ucrânia disse que os dois lados preveem o possível cessar fogo temporário para permitir a retirada de civis e a criação dos corredores humanitários para a saída da população civil. Olha, diz o assessor, quer dizer, não em todo lugar, mas apenas os lugares em que os próprios corredores humanitários estiverem localizados, será possível então cessar fogo durante a evacuação. Esse cessar fogo temporário, entretanto, será costurado em uma terceira rodada de negociações entre os dois países que já foi acordada, mas ainda não tem data oficial exata para acontecer, disseram os representantes das duas nações. Eles também chegaram ao entendimento sobre a entrega de remédios e alimentos a locais onde as lutas mais ferozes estão acontecendo. Sem dúvida alguma, os civis que não têm nada a ver com isso estão pagando um preço elevado. Os números oficiais não batem, mas são milhares de pessoas que estão sem a vida, outros enfermos, outros capturados. Não dá para aceitar no século XXI que isso perdure. A expectativa é que nessa terceira rodada haja avanços. E é exatamente sobre isso que nós estamos provocando você. O que você acredita? Na semana que vem, nesta reunião, é possível um cessar fogo, mesmo que temporário? Queremos a sua opinião e interaja conosco. E o presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone nesta quinta-feira com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, informou o governo britânico. Segundo um material divulgado, Bolsonaro e Johnson concordaram em pedir um cessar fogo urgente na Ucrânia e disseram que a paz deve prevalecer na região. Ainda de acordo com o material divulgado pelo governo do Reino Unido, Boris Johnson afirmou no telefonema que as ações do governo de Vladimir Putin na invasão da Ucrânia foram repugnantes e que o mundo não pode permitir o êxito das agressões promovidas pela Rússia. Johnson também afirmou a Bolsonaro na ligação, segundo o governo britânico, que o Brasil foi um aliado vital na Segunda Guerra Mundial e que, novamente, a voz do país se mostra crucial para a solução da crise. No contato por telefone, Boris Johnson e Jair Bolsonaro concordaram sobre a importância de pedir o fim da violência e garantir a estabilidade global. O primeiro-ministro britânico também afirmou que espera trabalhar em cooperação com Bolsonaro em assuntos bilaterais como segurança e comércio. Olha, nesta quinta-feira, o Brasil foi um dos 141 países a votar na sessão extraordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas para condenar a invasão russa na Ucrânia. Os países que votaram contra foram Rússia, Belarus, Síria, Coreia do Norte e Eritreia. A China se absteve e, aos poucos, desconstrói a narrativa de parte da mídia, que é muito militante, que gosta do PT, que é anti-bolsonarista, de que o Brasil está omisso. Na verdade, o presidente Bolsonaro não se posicionou. Ele quer ter um posicionamento neutro, mas todas as evidências, quer dizer, na Assembleia Geral das Nações Unidas, você vota contra o cessar-fogo, recebe o telefonema de um dirigente internacional, você está a favor do cessar-fogo, quer se colocar à disposição para, eventualmente, até mediar a paz. Ora, não precisa mais que sinais, que isso.